Olá, boa noite. Boa noite, gente. Gente, já já a gente começa essa live com o Guilherme Boulos, Maria Clara, militante, socialista, trabalhadora. Às 19 horas, como a gente combinou, quais as saídas para o Brasil. Então, já já a gente começa, está esperando só o Guilherme, terminando de jantar. É o tempo que vocês vão chegando, né? Que a gente vai se organizando. Temos muito que conversar e que lutar, né? Nesse país, nesse contexto. O pessoal está chegando. Boa noite, Avelino. Gente, essa é uma live, né, da LSR, da Liberdade, Socialismo e Revolução. Vocês estão nos ouvindo bem? Comentem quem está ouvindo bem, comenta com a gente aí. A Liberdade, Socialismo e Revolução, a Sessão Brasileira, Alternativa Socialista Internacional e uma tendência do PSOL aqui no Brasil. Então, hoje a gente está organizando esse bate-papo. Quais as saídas para o Brasil? Com o Guilherme Boulos e Maria Clara. A gente está esperando o Boulos chegar. Sim, todo mundo está ouvindo bem. Eu estou ouvindo um eco, Clara. Você está ouvindo um eco? Ah, pode ser que seja o meu microfone. Ou não. Eu não escuto o eco, mas você pode estar escutando você mesmo. Eu desligo aqui, ver se fica melhor. Eu desligo aqui. A gente vai consertar. Alguém falou aqui que está tendo um eco. Fala um pouquinho aí, Clara, para ver se está tudo bem no seu áudio. Oi, gente. Boa noite. Muita coisa importante para debater. Não está fácil. Está certinho, será? Posso pôr o fone também, se estiver ruim aqui, se for o meu. Está tudo bem. O pessoal está ouvindo a gente direitinho. Tinha gente ouvindo um eco. Eu acho que era só a questão do microfone estar aberto enquanto estava falando. Acho que as pessoas estavam me ouvindo no áudio da Clara. Gente, boa noite. Eu me chamo Vitor. Como vocês podem ver, aqui embaixo você me atrapalha daqui. Eu sou militante da LSR, do PSOL. Também sou militante do Luta Educadora, do coletivo LGBT+, Leilane Assunção. Da Frente Antifascista Potiguar, da Frente Povo Sem Medo, aqui no Rio Grande do Norte. E junto com Maria Clara, que vai se apresentar já já, a gente está organizando esse bate-papo com o Guilherme Boulos. Quais as saídas para o Brasil? Para a gente conversar um pouquinho mais sobre as lutas contra o avanço do bolsonarismo, sobre as lutas antirracistas, anticapitalistas, antifascistas, que estão ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo. E as lutas que a gente precisa seguir organizando ainda com mais força para enfrentar tudo isso que pesa sobre as nossas vidas. Então, já já, o Guilherme está chegando com a gente. É o tempo da gente se organizando, as pessoas irem chegando, se acomodando em seus sofás, com seus celulares, computadores. Não é isso, Clara? É sim, é um dia importantíssimo, principalmente com relação à pandemia, né? Então, muitas coisas na vida aqui. Se apresenta um pouquinho, Clara, para a galera lhe conhecer enquanto o Guilherme não vem. Boa noite, gente. Enquanto o Guilherme não vem... Eu sou a Maria Clara, eu milito na Liberdade Socialista e Revolução, me formei em ciências sociais, trabalho em uma escola municipal de educação diferenciada indígena. Bom, milito aí pelo feminismo socialista, por um mundo sem opressão e sem exploração. Acho importante a gente aproveitar esses momentos para fazer debate, reflexão, mas também para mostrar o quanto as pessoas estão na luta e o que essas pessoas pensam. Também sei que tem algumas mulheres maravilhosas acompanhando aqui, que são do coletivo de mulheres da Noroeste, inclusive uma mulherada boa, da MTST, do PSOL, do PT, de vários grupos. A gente está construindo também a solidariedade na periferia. Queria dar um oi para elas que estão aí. Estamos juntos aqui, acho que é importante esse espaço. Exatamente. Gente, só eu pedi para vocês, se puderem, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, para que a gente possa chegar em mais e mais pessoas, para que esse debate, que pense não só como é que está a nossa situação, na nossa conjuntura, mas também quer contribuir para a organização das lutas dos trabalhadores e dos trabalhadores. Então, é importante, se você puder, não só comenta, mas curte, compartilhe esse vídeo, para a gente poder chegar a mais e mais pessoas. Já, já, a gente começa o bate-papo com o Guilherme Boulos, pela atividade, uma iniciativa da LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução, que no Brasil, tanto funciona como uma tendência do PSOL, como a sessão brasileira da Alternativa Socialista Internacional, presente aí em mais de 30 países, né? Inclusive nos Estados Unidos, onde está explodindo esse montão de luta que está se espalhando pelo mundo todo. Então, é isso mesmo, o Guilherme está chegando, acabou de me confirmar aqui pelo zap. Muito, muito obrigado, quem já chegou. Kelly, Francis Lee, Jane, Marquinhos, Felipe, Tati, só gente boa aí, hein? Nivaldo! Coisa boa ter você aí. Então, gente, Guilherme chegou. Olha ele. Tudo bom? Tudo bem, boa noite. Bom receber você aqui. Tudo bem, Vitor? Tudo bom, Maria Clara? Tudo bem. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. É o tempinho, é normal. A gente está acostumado a fazer luta na rua, tem que agora virar blogueirinhos, né? Então, vamos lá. Não, eu vou estar mais acostumado que a gente. Está tudo bem, a gente está se vendo direitinho. Então, vamos começar, né? Porque você está com a agenda hoje apertada, tem outra live aí. Vamos aproveitar esse tempo. Gente, boa noite. Para quem chegou agora, a gente está organizando esse bate-papo, quais as saídas do Brasil, né? E aí, é um tema gigante, né? Essa atividade é organizada pela LSR, Liberdade, Socialismo e Revolução, que é uma tendência do PSOL, mas também a sessão brasileira da alternativa socialista internacional, presente em mais de 30 países, inclusive nos Estados Unidos, onde a gente está tendo essa explosão de lutas, está inspirando todo mundo, né? Nesse debate de hoje, a gente tem o Guilherme Boulos, coordenador do MTST, da Frente Povo Sem Medo, ex-candidato a presidente aí pelo PSOL, pré-candidato a prefeito pelo PSOL também em São Paulo, temos Maria Clara, trabalhadora, militante socialista, de luta, e a ideia é que a gente faça um primeiro bloco, né? Essa abertura, um primeiro bloco para o Boulos ter, fazer uma fala mais ampla, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas, para que então ele faça o fechamento e a Clara possa fazer o encerramento. Como a gente tem pouco tempo, infelizmente a gente não vai poder ouvir e interagir com as perguntas de todo mundo, mas é super importante que vocês comentem, que vocês coloquem suas perguntas, né? Porque inclusive o debate segue, né? O bom da internet é isso também, que acabou o vídeo, a gente pode seguir conversando, comentando e se articulando para as lutas tão importantes que nós temos por fazer aí. Então, compartilhem, curtam e vamos lá. A ideia desse debate é conversar um pouco, né? Nesse tema tão amplo, na verdade, sobre quais são as lutas que nós temos por fazer para enfrentar três pragas que nós estamos vivendo aí no Brasil, né? O governo Bolsonaro, a pandemia e a desigualdade social e racial absurda que nós vivemos, né? No capitalismo lá brasileiro. Então, é super importante nesse processo que a gente articule as lutas como centro de enfrentamento ao governo Bolsonaro, né? Que representa as vozes dos super ricos, dos capitalistas e ecoa as vozes dos racistas, dos machistas, dos LGBTfóbicos e dos racistas, inclusive, e dos fascistas, inclusive ameaçando, né? A nossa já tão frágil democracia nessa escalada autoritária como um grito de desespero, né? De quem está assistindo sua popularidade, sua chance de reeleição indo para o ralo, né? Então, é super importante que a gente siga nessa luta como esse centro, porque não é à toa que ele ataca o STF, ataca as universidades e institutos, inclusive bancando intervenções como no IFRN, no IFESC, no Cefete Rio de Janeiro. Não é à toa que eles ameaçam a imprensa, atacam jornalistas, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem como não enfrentar ou não colocar no centro das nossas lutas de forma articulada essa pandemia, né? Que, inclusive, já mata no Brasil mais de 40 mil pessoas, já contamina quase 800 mil pessoas, nos coloca aí no centro do mundo, como um dos epicentros nessa pandemia e nos faz perder tantas e tantas vidas, né? E o papel desse governo tem sido de desdém, de ignorar essas mortes. E isso não é à toa, né? A gente não está falando de nuas, a gente está falando das nossas avós, mães, tias, vizinhos, vizinhas, colegas de trabalho. E isso tem impacto também nas consciências, inclusive na nossa capacidade ou dificuldade para a luta nesse momento. A terceira praga que a gente precisa pensar, e a gente queria ouvir o Guilherme também na sua fala nessa direção, é a nossa desigualdade social absurda e racial. O Brasil, segundo a ONU, é o sétimo país mais desigual do mundo. Isso não é pouca coisa, né? Isso se reverte em vários dados, né? Nas quase 5 milhões de pessoas passando fome no nosso país, nas cerca de 100 mil pessoas em situação de rua, nas cerca de 15 milhões de pessoas sem condição digna de moradia nas favelas, e outras tantas milhões também nas ruas, em outros setores da periferia. Então, inclusive, se a gente vai analisar as situações das vidas pretas, isso é muito pior, né? Por isso, inclusive, os números de vítimas do Covid têm sido muito maior entre os pretos e as pretas do que em relação aos brancos, né? É um basta que, inclusive, as pessoas começam a rodar não só nos Estados Unidos, na Alcha, na França, mas, inclusive, no Brasil, porque não aguentam mais, né? É um basta por Marielle, é um basta por João Vítor, João Pedro, é um basta por Miguel, por Ágata, e por todas as vidas que são colocadas como abaixo do lucro. Então, não são fáceis conjugar, não é fácil conjugar todas essas lutas, não é fácil a gente organizar todas essas lutas de forma articulada, mas é necessário, a gente não tem outra opção. É central que a gente faça isso, sem perder a esperança, né? Porque, como eu costumo dizer aqui, esperança não é esperar parado, né? É não parar de agir lutando pelo que a gente espera vir. Então, nesse contexto, eu acho que para ouvir um pouquinho mais sobre quais são as táticas de luta, ou como a gente articula tudo isso, né? impeachment, cassação de chapa, queixa-crime, frente única, frente ampla, parlamento, poder judiciário, redes, atos de rua, né? Com todas as precauções e proteção, é que a gente queria ouvir Guilherme Boulos, coordenador da Frente Povo Sem Medo, do MTST. Boulos, quais são as próximas, quais são os próximos passos para as lutas, para a derrubada do governo Bolsonaro, que articulem as lutas antirracistas e anticapitalistas no meio dessa pandemia? Boa noite. Boa noite, Victor, meu caro. Boa noite, Maria Clara. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí pelo Facebook. Olha, você introduziu muito bem o cenário crítico que o nosso país dá. Enquanto o mundo enfrenta a pandemia, o Brasil enfrenta a pandemia e o risco do fascismo, a escalada autoritária, Bolsonaro, com todo o descaso que ele tem em relação à vida das pessoas. O Bolsonaro é um genocida. Hoje nós ultrapassamos 40 mil mortos por coronavírus no Brasil. O Brasil caminha rapidamente para ser o segundo país do mundo em número de mortos, só atrás dos Estados Unidos. nós estamos numa situação, enfim, a Deus dará. É meio que um navio sem piloto. Porque, ao mesmo tempo em que não tem uma estratégia de combate à pandemia, você também tem um governo que joga com o desespero das pessoas, que não coloca alternativas reais para o povo brasileiro. Seria como se os mais pobres ou ficam em casa e arrisca morrer de fome ou vai para a rua e arrisca morrer de coronavírus. São essas as alternativas que o Bolsonaro deixa para o povo. E a gente sabe, olhando o mundo inteiro, inclusive, que essas não são as únicas alternativas. É possível você ter uma política de combate ao vírus, estratégia com investimento em saúde, praticando isolamento e, ao mesmo tempo, você ter investimento em políticas sociais, em geração de renda, em garantia de emprego para que as pessoas possam ficar em casa, possam fazer a sua quarentena. Quarentena no Brasil não é para quem quer. Quarentena no Brasil é para quem pode. E o Bolsonaro agrava essa situação. Você disse muito bem, Vitor, que o coronavírus encarou as desigualdades sociais e raciais no Brasil e no mundo. é que aqui essas desigualdades são muito fortes. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, apesar de estar entre os dez países mais ricos do mundo. Então, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, tem saído frequentemente dados sobre a mortalidade na pandemia. Aqui em São Paulo, a mortalidade entre negros é 63% maior do que entre brancos. Os 20 distritos da cidade de São Paulo com maior mortes por coronavírus estão todos na periferia. E a incidência é muito maior entre negros. Aquela história de que o vírus é democrático, de que qualquer um pode pegar, o vírus não distingue a quem, mas a sociedade capitalista distingue. Então, quando você não tem saneamento básico, quando você mora em situação precária, quando você está em situação de rua, é que vai ficar em casa se não tem casa. Quando você tem que sair de dia para poder comprar o jantar, porque se você ficar em quarentena em casa, vai faltar leite no teu filho. É evidente que essa pessoa está muito mais sujeita a contrair o vírus, porque ela não pode ter as precauções que quem tem melhores condições de vida pode. Essa é a distinção social e racial, porque no nosso país o corte social é racial. O nosso país tem uma abolição inacabada da escravidão, que permaneceu fazer com que a classe trabalhadora, com que os explorados, as pessoas que estão subempregadas, desempregadas, sejam na sua maioria negros. Essa é a formação histórica brasileira. Então, quando mata mais pobre, mata mais negro. E é isso que a gente tem visto no país. Veja, em relação a desafios, eu vou centrar um pouco nisso, porque a gente não tem tanto tempo na live, quero ouvir a Maria Clara, nós vamos, enfim, ter ainda um bate-papo. Eu acho que hoje nós temos três grandes desafios. Quando eu digo nós, é a oposição ao bolsonarismo, é a esquerda brasileira, é aqueles que acreditam num outro modelo de sociedade. Eu vejo três desafios que estão imprescindíveis para a gente fazer de forma conjunta nesse momento. O primeiro é a gente fazer um enfrentamento ao bolsonarismo em todas as formas, em todos os espaços possíveis. Então, qual é o enfrentamento que a gente vinha fazendo nos últimos meses, no período de pandemia ao Bolsonaro? Era um enfrentamento nas redes sociais, importante, relevante, mas que a gente sabe não é suficiente. Era um enfrentamento institucional que se desdobrou no pedido popular de impeachment com mais de 400 entidades assinando, com sete partidos políticos assinando, exigindo a saída do Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que ele cometeu. Dentro desse campo institucional ainda tem a ação que o TSE começou a julgar essa semana que nós entramos em 2018. são duas ações. Uma que nós entramos, a nossa candidatura, minha, da Sônia Guajajara pelo PSOL, e outra que a chapa da Marina Silva entrou. Nós entramos com essas ações em TSE pedindo a cassação da chapa. Esse seria o melhor caminho para o Brasil. É evidente que nós não podemos escolher, nós não estamos nessa condição de escolher qual é o caminho que nós vamos derrotar o Bolsonaro. por isso que a gente entrou com impeachment, por isso que a gente também vê a possibilidade de desenvolvimento da queixa-crime no Supremo. Mas a cassação de chapa é o mais legítimo e o que tem menos custos para o país. Primeiro porque os crimes eleitorais precedem os crimes de responsabilidade. Se o Bolsonaro cometeu o crime para se eleger, é aí que ele deve ser julgado primeiro. E ele cometeu. Existem provas contundentes. Crime com as fake news e os disparos de WhatsApp. Você teve violação completa das regras de rede social que o TSE estipulou para as campanhas. Espalhou mentira, usou banco de dados extraviado ou comprado ilegalmente. Segundo, Caixa 2, porque o dinheiro que foi usado para pagar esses disparos foi 11 milhões cada pacote de disparo. Isso está mostrado, tem nota, tem recibo, tem documento. A matéria feita pela Patrícia Campos Mello que depois virou alvo da milícia digital mostrou aquilo. Então, ali, esse dinheiro que foi usado os 11 milhões de cada pacote não foi declarado. Isso chama Caixa 2. E terceiro, o uso de dinheiro empresarial na campanha. Veio da Havan, aquele bando de empresários croque que apoiou o Bolsonaro em 2018 que segue apoiando e financiando a sua milícia digital. Então, por isso, a gente insiste muito no julgamento no TSE. Mas, enfim, a rede social e as formas institucionais são muito importantes, mas elas precisam de rua. Veja, nós temos um dilema. Como fazer para ir para as ruas no meio de uma pandemia? Como fazer para ir para as ruas no momento em que nós defendemos a política do isolamento social como forma de conter uma maior propagação do vírus? Esse foi o dilema das últimas semanas. a esquerda brasileira e os movimentos sociais estava, de fato, muito prudente e avaliando a situação e com razão. E com razão, não é uma situação simples. A contradição não pode ser entre quem vai para a rua e quem não vai para a rua. A contradição é entre quem quer derrotar o Bolsonaro e o fascismo e quem está a favor dele. Mas o fato é que os torcedores organizados antifascistas tiveram uma iniciativa incrível há duas semanas atrás. Fizeram mobilizações, uma muito expressiva em São Paulo na Avenida Paulista e aquilo, Vitor, meio que lavou a alma da sociedade. Lavou a alma de muita gente no Brasil porque o que a gente estava vendo nos domingos anteriores era o Bolsonaro fazer do domingo o fascismo day. Era um negócio impressionante. Um dia era bater na enfermeira, outro dia era bater em jornalista, outro dia era AI-5, outro dia era fechar congresso. Meu irmão, onde é que isso para? Se a gente não consegue colocar uma barreira para os fascistas na rua, daqui a pouco a gente não consegue abrir a porta de casa. Então, a gente viu, olha para a história, como é que o Mussolini se fortaleceu antes de tomar o poder, botou a milícia dos camisas negras nas ruas para agredir gente, para intimidar, para impor um clima de medo na sociedade. Olha como é que o Hitler fez com as milícias da SA nazistas, olha como é que o Plínio Salgado fez aqui com as milícias integralistas nos anos 30 e 40 no Brasil. Então, veja, a história nos mostra que quando o fascismo toma as ruas, se isso é tolerado, depois é difícil voltar atrás. Eu acho que os torcedores organizados agiram com muita coragem, com muita ousadia, e isso estimulou, estimulou movimentos sociais a repensarem a sua forma de ação, estimulou o próprio movimento negro brasileiro, que também foi às ruas no último domingo, e gerou uma mobilização muito potente, um encontro de diversidade no domingo passado no Brasil todo. Ali estava a torcida organizada, estava à frente o povo sem medo, com sem teto, professor, estudante, trabalhadores da saúde, estava o movimento negro nas suas várias representações. Então, acho que isso foi uma potência muito grande, que deu uma demonstração de força contra o fascismo, foram muito maiores que as manifestações fascistas no Brasil inteiro. Isso foi importante. Foi importante, tem manifestações marcadas para o próximo domingo. Agora, isso foi feito de maneira igual ao bolsonarismo? Não. E é importante a gente destacar isso aqui. Nós não estamos falando ah, vamos lá, não estamos igual ao Bolsonaro, sem máscara, pegando criança no colo, espirrando no meio das pessoas, fazendo empurro, empurro, não. Quem esteve nas ruas no último domingo viu todo o esforço. tinha mais de 100 profissionais de saúde, só no Largo da Batata, voluntários, distribuindo álcool gel, orientando o distanciamento. Chegou uma equipe que fez X com Giz no Largo da Batata com um distanciamento de um metro e meio para as pessoas se colocarem. Durante boa parte do ato, funcionou. O caminhão de som toda hora orientava para o distanciamento entre as pessoas. Os coletivos de costureiras das periferias do MTST distribuíram 4 mil máscaras no Largo da Batata. Então, é muito diferente. A nossa manifestação teve um esforço direto, consciente, para não ser propagação do vírus e fazer com responsabilidade. Muito bem, esse é o primeiro desafio que eu queria colocar. O desafio de enfrentar o bolsonarismo nas ruas, nas redes e nas instituições. Um segundo desafio é o desafio da unidade. Eu acho que se a gente leva a sério o risco fascista, o risco às liberdades democráticas no Brasil. E aqui vamos ser muito claros. Nunca tivemos democracia plena no nosso país. Não é uma questão de defender a democracia liberal que está capengando também. Esse sistema político brasileiro está falido. Nós dissemos isso na eleição de 2018, nós dizemos isso todos os dias nas nossas ações. Agora, existem liberdades democráticas que foram conquistadas pelo povo brasileiro, por uma geração que antecedeu nós três e muitos que estamos assistindo, que foi torturada, que foi massacrada, que foi perseguida, que foi morta, que enfrentou a ditadura militar nesse país. Essa geração conquistou o nosso direito de estar agora aqui falando, de estar no domingo passado e no próximo na rua lutando, de ter liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Nós não podemos abrir mão disso. E o Bolsonaro quer atacar tudo isso. Então, você construir frentes e formas de unidade, articulações de unidade para defender a democracia, eu considero uma tarefa essencial e urgente. E essas frentes anti-bolsonaristas, para defender as liberdades democráticas, precisam ser o mais amplo possível. Na nossa avaliação, todo mundo que está contra Bolsonaro em defesa das liberdades democráticas, tem que se juntar numa articulação dessa natureza. Agora, isso quer dizer que nós vamos baixar as nossas bandeiras? Porque nós estamos com pessoas que são diferentes, que defendem outra posição, por exemplo, em relação à política econômica, em relação aos direitos sociais? Não. Uma frente não significa abrir mão de nenhum dos nossos princípios. Nós temos que ter também uma articulação e uma frente de esquerda popular contra o neoliberalismo para combater a política criminosa do Paulo Guedes, que coloca o povo brasileiro numa situação de ter que escolher como vai morrer e não como vai viver. Uma política que não apresenta soluções em relação à crise do coronavírus. Uma política que vai colocar o Brasil, vai afundar o Brasil na maior crise econômica da sua história após a passagem da pandemia. Então, é preciso ter essa linha de duplo enfrentamento. nós temos um fronte que é o fronte democrático. Outro fronte que é o fronte da luta por direitos sociais, da luta popular no Brasil. Nós temos que estar nesses dois frontes indistintamente. E para cada um desses frontes, os aliados, quem vai estar junto, são distintos. E por último, o terceiro desafio, que é o desafio de nós, com o conjunto da sociedade brasileira, tirarmos o aprendizado que a pandemia do coronavírus trouxe. Nós estamos vivendo a maior tragédia da nossa geração. Mais de 40 mil mortos só no Brasil, centenas de milhares de pessoas infectadas, muita gente sofrendo na rebarba da crise sanitária, uma das crises sociais e econômicas mais graves da nossa história. Isso também evidenciou aqui e lá fora os limites do modelo de desenvolvimento que trouxe a gente até aqui. E de algum modo, a crise do coronavírus colocou isso em evidência. Veja, o papel do Estado. A gente vivia quase um consenso neoliberal no planeta. Estado mínimo, privatiza tudo, servidor público é vagabundo. Não era isso? Essa era a narrativa, essa era a cantilena que a gente ouviu nos últimos anos aqui e na maior parte do mundo. De repente, vem a crise e está difícil você encontrar um liberal por aí. Só o Paulo Guedes, que é um alucinado completo, até o editorial do Financial Times está defendendo investimento público para sair da crise. Você olha os liberais envergonhados no mundo inteiro, ninguém tem coragem de defender Estado mínimo. Pega a questão do serviço de saúde, serviços públicos de saúde, a gente defendeu e é defensor histórico do SUS, a gente defendia o SUS, era tratado como dinossauro, agora o SUS virou consenso nacional, o Mandetta, que é lobista de plano de saúde, sempre foi, aparecia todo dia na coletiva com o jalequinho do SUS. ou seja, a pandemia trouxe um aprendizado porque ela evidenciou que o mercado deixado a própria sorte, ela evidenciou que a lógica de colocar o lucro acima da vida das pessoas, que a lógica neoliberal, que a lógica capitalista, que essa lógica ela leva ao desastre. Sabe o que essa lógica leva? Especulação e pirataria com respiradores. Leva hospitais privados aumentarem 900% o preço da consulta e da internação para lucrar durante a pandemia. Aliás, esses dias eu ouvi na CNN o Ricardo Barros, aquele que foi ministro da saúde do Temer, que também é lobista de plano de saúde, dizendo uma frase que é de tão crua, de tão cruel, ela é emblemática desse modelo de sociedade. Ele dizia o seguinte, que os planos de saúde, que os hospitais privados tinham que ter um socorro do governo. porque com a pandemia as pessoas ficaram em casa e diminuiu os acidentes de trânsito. E com a diminuição dos acidentes de trânsito, os hospitais perderam muito pacientes, os planos perderam. E ao perderem pacientes, os clientes covid, assim ele se referiu, não compensaram. Não compensaram na quantidade e tal, então eles estavam tendo prejuízo. Olha como é que essas pessoas tratam as vidas. Olha como é que esse sistema trata as vidas. Bom, e ao mesmo tempo que isso ficou nu, evidente, essa lógica, a pandemia também trouxe uma espécie de um despertar na sociedade com uma verdadeira onda de solidariedade. Nós nunca tivemos tanta iniciativa solidária nos últimos meses. Assim, não há paralelo na história recente quanto que a gente teve nos últimos meses durante a pandemia. de vários tipos, de movimentos sociais, de bairros, de comunidades, voluntárias, todo tipo de solidariedade que despertou. Nós estamos vivendo essa onda. Nós estamos vendo uma valorização daquilo que é público. Nós estamos vendo uma valorização do sistema único de saúde, que é dos Estados Unidos. Porque, sendo o país mais rico do mundo, é o que mais tem perdas na pandemia. além de ter um presidente inconsequente. Porque não tem um SUS. Porque lá, se o cara não tem dinheiro, não tem dólar no bolso, vai morrer. Essa é a realidade. Então, alguns valores entram em questão. A crise traz um questionamento de destino, traz um questionamento de valores. É lucro ou a vida? É o cada um por si ou é a solidariedade? É o consumismo desenfreado nesse modelo de desenvolvimento que destrói o planeta? Ou é uma outra forma de vida? Vejam, nós estamos há meses sem ir para shopping center. Então, isso, as pessoas estão com outro padrão de consumo. E estão vivendo assim. Será que a gente precisa daquele padrão de consumo que o capital nos acostumou e impôs para nós? Será que não é possível pensar em outra lógica? Viver em outra lógica? Então, esse debate que é o chamado novo normal pós-pandemia, o que vai ser o mundo depois do coronavírus, eu considero um terceiro desafio. Nós precisamos apresentar alternativas. A alternativa de um outro modelo civilizatório, de um outro modelo de desenvolvimento, de uma outra sociedade que não comungue dos valores do capital, que seja capaz de construir uma verdadeira, o que a gente tem chamado de uma verdadeira revolução solidária. Então, esses, eu considero os três grandes desafios do nosso campo num momento como esse. Lutar contra Bolsonaro, derrotar o Bolsonaro nas redes, nas instituições e nas ruas, com muita responsabilidade. Ter muita unidade contra o fascismo, contra o racismo e, ao mesmo tempo, ter ousadia para pensar um outro modelo de sociedade, uma saída diferente para a crise. isso é fundamental num momento como esse. Porque, de fato, é clichê, mas é verdade. O mundo não vai voltar a ser como era em janeiro desse ano. A pandemia muda o mundo. Nos coloca numa crise econômica, numa crise social, num debate sobre valores. Sim, nós tivemos meses do mundo inteiro, de boa parte do mundo, em quarentena. Isso traz questões, isso traz aprendizados. Agora, o que é que vem depois? Essa é a disputa que nós temos que fazer nesse momento. Grande disputa. Acho que foram muito bons os pontos aqui. A gente tem que... São elementos, acho que o bolo separa em algumas contas que a gente tem que mobiliza. A nossa esquerda para ir para a rua, mas que também dialoga com o restante, que é o setor que a gente quer que todo mundo venha para a esquerda. Acho que uma das coisas também que refletimos bastante, acho que a Tântica que o Bolsonaro teve iniciativas importantes sobre isso, o MTST, alguns partidos aí, o PSOL, mas acho que tem a ver com como que a gente coloca essa questão de ter mais direitos, reivindicar os direitos acima do lucro, a vida acima do lucro, que passa muito por quando a gente denuncia um sistema que se lucra, quer dizer, que a gente morrendo, que explora. E uma das questões das campanhas que teve uma iniciativa boa, que você poderia colocar um pouco mais, é a questão da taxação das fortunas, a gente também tem uma campanha que se alia com a taxação das fortunas, que coloca a questão da insatiscação dos bancos, do não pagamento da dívida pública, do estudo dessa dívida pública, enfim, alguma suspensão da EPE, do TEC, é um absurdo. O ataque que o Temer fez, dois anos atrás, três anos atrás, foi fundamental para ficar muito pior a situação agora dos serviços públicos em geral. Então, acho que isso são elementos de como a gente também coloca e esniúça o que é pedir mais direitos, é tirar lá de cima, é tirar daqueles que sempre têm o maior pedaço da pizza, por anos e anos esse projeto do neoliberalismo no mundo, no Brasil, e agora eles ainda querem fazer a gente pagar a conta de novo. E, se a gente não organizar uma luta forte, a gente sabe que o pós-pandemia é a gente pagar mais ainda, eles vão tirar mais, vai ter, quebramos, agora a gente precisa de ajuda, todo mundo junto, mas na prática a gente sabe que são anos e anos que banqueiros, o setor financeiro cresceu, ganhou parcelas altíssimas, privatizações, essa coisa das PPPs também foram ganhando espaço, mesmo no debate da própria esquerda, então, acho que é importantíssimo a gente colocar o que mobiliza a gente, é contra os fins dos direitos democráticos, a gente quer ter direito para ir para a rua para lutar, mas é como também a gente responde às pessoas que estão se organizando fazendo essas campanhas de solidariedade, a gente sabe que a gente não pode ficar sempre nas campanhas de solidariedade, porque existe um limite para nós, um limite para a classe inteira, a gente não chega a todos, a gente chega numa parcela, então, acho que o desemprego aumentando é a situação de empregos formais, a gente está perdendo empregos formais cada vez mais, é uma situação muito catastrófica, muito catastrófica, aumento de mortes por vir, morte por se fome, quem quiser também dar uma olhada na campanha, não morreremos nem de fome nem de vírus, falta um pouco isso, mas queria que o Bolos também entrasse um pouco nisso, como que a gente tira um pouco, tira tudo dos de cima, porque na verdade essa é a estrutura dessa sociedade e do sistema capitalista, uma sociedade que precisa do lucro e da exploração para se manter, alguns ali com 1% do poder e colocar essa pauta é extremamente importante porque a gente sabe que o sentimento antissistêmico está presente no mundo nos últimos anos e acho que isso também é importante porque a gente não quer fazer a falsa oposição, a falsa oposição do Vits, acho que também outras pessoas podem falar mais, mas a nossa oposição é de verdade, é para arrancar o que é nosso direito. Vitor também queria falar um pouco aí, tem comentário? Eu queria comentar só uma pergunta para o Guilherme poder responder de uma vez, pode ser, Guilherme? Claro, claro. Olhando aqui os comentários, pegando esse gancho aí que Marquinhos colocou, eu queria ouvir um pouquinho mais você, deixa eu só desligar o eco, eu queria ouvir um pouquinho, Guilherme, sobre ao mesmo tempo que a gente avança e fortalece as nossas lutas, eu digo a gente enquanto esquerda, enquanto classe trabalhadora e seus instrumentos, movimentos sociais, partidos, inclusive até muitas vezes auto-organizado, a gente nesse processo está tendo vacilações da direita tradicional, seja Viadora, Witzel, em algum momento se colocando, o próprio Maia, se colocando nessa luta de enfrentamento ao Bolsonaro, mas recuando em muitos momentos, inclusive, o próprio Centrão, o próprio Maia negociou nessas últimas semanas junto com o Centrão mais de 300 cargos, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que a gente fortalece essas lutas, você falou em alguma medida aí, uma luta ampla em defesa das liberdades democráticas, enfrentamento ao bolsonarismo, mas como é que a gente garante nessa articulação de frente ou frentes, seja única ou seja ampla, que o projeto que a gente vai arrancar nesse processo de luta é um projeto da classe trabalhadora, não é um projeto daqueles que, inclusive, nos atacavam tanto ou quanto o Bolsonaro até ontem. Não, muito bem, Vitor, Vitor, Maria Clara, quero pontuar algumas das questões que vocês levantaram, começando com um tema que a Maria Clara trouxe, que é a solidariedade, acho que a gente não pode falar disso, deixar de falar disso em hipótese nenhuma, porque a solidariedade também tem salvado vidas. Às vezes as pessoas colocam, ah, isso é assistencialismo, ah, isso é uma ajuda. De fato, é limitado, a gente sabe que para quem a gente entrega a cesta básica hoje, ela vai precisar no mês que vem, talvez a gente não consiga entregar de novo no mês que vem. A gente sabe que a gente não vai conseguir entregar para todos que precisam, mas a solidariedade, ela é muito pedagógica. A solidariedade, nela tem o valor do tipo de sociedade que a gente quer, que é o valor da empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, que é construir identidade, que é construir coletividade. No momento em que as pessoas estão morrendo, no momento em que as pessoas não estão conseguindo trabalhar, no momento em que as pessoas, mais do que nunca, precisam de apoio, de apoio social, de amparo, e que o Estado é ausente, e aqui todos estão ausentes. Não basta também, o Bolsonaro é um genocida, sem dúvida nenhuma, porque ele diz, e daí para as mortes do coronavírus? Ele diz, vai para a rua mesmo e se contagia, isso que ele diz. Agora, os governadores que dizem fique em casa, e digo aqui do Dória, do Witz, o que eles estão fazendo para permitir que o povo da periferia fique em casa? Governador, prefeito, não pode ser comentarista da realidade, não adianta ele ir todo fim do dia numa entrevista coletiva com a hashtagzinha fique em casa, fique em casa, isso não cola, as pessoas estão, para elas poderem ficar em casa, elas querem ficar em casa, só que para elas poderem ficar em casa, elas têm que ter apoio social, e aquilo que os governos não estão fazendo, o movimento social brasileiro está fazendo, várias organizações populares brasileiras estão fazendo, com arrecadação, com distribuição de cesta básica, de kit de higiene, de máscara, de álcool gel, então, essas redes solidárias têm que ser muito valorizadas, porque elas também são redes comunitárias, porque elas também afirmam auto-organização, porque elas também dão protagonismo para as lutas e para as ações que estão sendo feitas na periferia. Agora, é claro, elas, por si mesmas, não são capazes de resolver o problema econômico das pessoas. Elas diminuem, mas elas não solucionam. E aqui, nós temos que ser capaz de apresentar um plano ousado para a saída da crise. E isso é o que nos diferencia. Você estar junto para lutar por democracia com pessoas que não são do nosso campo, a forma da gente não se igualar a essas pessoas, não ser engolido por um projeto de centro-direita contra o Bolsonaro, mas que a gente possa, ao mesmo tempo, manter um protagonismo de uma saída popular e à esquerda para essa crise, é justamente quais as propostas que a gente vai apresentar. Quem é que tem que pagar a conta? A taxação de grandes fortunas, a campanha taxar fortunas para salvar vidas, mostra o absurdo dos números até agora. Olha que loucura, gente. Foi destinado 11 bilhões de reais pelo governo federal para estados e municípios poderem fazer ações de saúde pública em relação à crise pelo SUS. Desses 11 bilhões, que não é nada, foi gasto 6%, 688 milhões. Isso é um escárnio. Saiu agora, mesmo no meio da pandemia, o balancete de lucro dos bancos durante o segundo trimestre, o primeiro trimestre, e os bancos cresceram a lucratividade. É momento, sim, de, para salvar vidas, taxar fortunas, taxar bancos, taxar lucros e dividendos. Isso é urgente para o país. E isso define que tipo de saída a gente quer. É claro, vejam, essa é uma medida também pedagógica, mas se você olhar o que o mundo todo está fazendo, o que o Brasil deveria fazer enquanto política econômica é a ampliação da base monetária. É emitir moeda. O mundo todo está fazendo isso e pode fazer, tem todas as condições de fazer, para investimento em saúde pública, para investimento em seguridade, para investimentos sociais, para que as pessoas possam sair da crise. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a questão distributiva em jogo, o combate à desigualdade em jogo. Isso sim é o enfrentamento aos bancos, isso sim é a taxação de fortunas. Uma tributação de fortunas, lucros e dividendos. Nós fizemos esse estudo junto com tributaristas lá em 2018. Se você taxar fortunas, uma alíquota baixa, inclusive, lucros e dividendos e heranças, taxação de herança no Brasil é um escândalo, é o teto de 8% por estados, regulamentadas pelos estados, a maior parte está abaixo dos 8%, sendo que nos Estados Unidos, o paraíso do liberalismo, o centro do capitalismo mundial, a taxação de herança chega a 40%. Não é na Venezuela, não, é nos Estados Unidos. Ou seja, essas medidas básicas gerariam uma arrecadação de 120 bilhões ao ano para o Brasil. 120 bilhões ao ano, isto é um orçamento do SUS do ano, permitiria você dobrar o investimento em saúde pública no Brasil só com isso. Aí está a nossa diferenciação. É esse programa que nós vamos defender. Porque não tem como você avançar em direitos sociais, ainda mais em tempos de crise, sem enfrentar os grandes privilégios. Sem mexer no interesse dos bancos, sem mexer na questão tributária. Isso precisa ser feito. E com um plano ousado de saída da crise. Se a saúde é tratada hoje como um bem comum, se a saúde no meio da pandemia há quase um consenso internacional sobre sistemas públicos, por que não a gente faz esse mesmo debate em relação à educação? A colonização da pesquisa no Brasil, por exemplo, para falar do ensino superior e de pesquisa, está custando vidas também. E todas as inovações, mesmo com investimento do próximo ao zero, porque cortaram tudo, cortaram o dinheiro da CAPES, cortaram o dinheiro das universidades públicas, estão vindo das universidades públicas. O respirador concebido pela USP. agora o Instituto do Butantan público aqui em São Paulo fez também uma parceria com os chineses em relação à pesquisa de vacina para o coronavírus. Ou seja, por que não ver a educação como bem comum? Por que não ver a água como bem comum? Que nós temos tido nos últimos anos ondas de reestatização de sistemas de água, porque foram privatizados e aqui o Paulo Guedes está discutindo privatizar. Por que não a gente mudar a lógica? Eu acho que esse é o debate que está colocado e esse é o nosso ponto de diferenciação, Vitor. Nós não temos que ter nenhum receio de estar junto com quem for para lutar pela democracia desde que a gente não baixe nossas bandeiras. Desde que a gente siga defendendo uma saída popular uma saída à esquerda para a crise. Essa é a maneira que eu vejo o caminho e a forma que a gente tem para evitar uma cilada. O que seria essa cilada? Combatemos o bolsonarismo e jogamos água no moinho do projeto Maia, Dória, FHC, Hulk, Witzel. Se a gente olhar no fim do dia, eles têm diferenças em grau de autoritarismo. Agora, no que se refere ao bolso do povo, no que se refere a quem está no barraco, na encosta de morro, desempregado, ou que trabalha no Rappi, ou que trabalha no Uber, o projeto deles é literalmente o mesmo. Em relação ao povo brasileiro mais sofrido, o projeto deles é o mesmo. Agora, faz muita diferença a gente poder travar essa batalha num ambiente minimamente democrático ou não. Por isso é que são dois frontes. o fronte da luta por direitos sociais, do projeto de saída para a crise e o fronte da luta democrática. E eu acredito que a gente pode muito bem sair dessa. Eu acho que nós estamos numa situação ainda muito crítica, no pico da pandemia, o bolsonarismo se enfraqueceu, mas ainda tem força no país. Nós temos um grande jogo para disputar pela frente. O fato da gente ter ido para as ruas e dito que as ruas não são do fascismo foi muito simbólico e expressivo, colocou a luta social no Brasil num outro patamar, nos tirou de uma defensiva, de uma intimidação que tinha sido produzida por esse governo, e isso é muito importante, colocou outro clima para as ruas do país, e isso tem efeito de demonstração, porque isso também tira a intimidação de muita gente que estava com medo de falar, com medo de se apresentar, com medo de se colocar. Agora é com muita responsabilidade, com muita unidade e com muita coragem poder dar os próximos passos. Muito bom, Gomes. Acho que no momento você falou, o Vitor também colocou, a luta que explodiu nos Estados Unidos não é à toa, e ela é massiva, e ela é uma reação de uma sociedade oprimida, mas principalmente da revolta do que há anos e anos de um racismo estrutural dentro do capitalismo. E acho que foi uma inspiração para as lutas também deslancharem no Brasil, ainda que em outro caráter de tamanho dessas lutas, mas um elemento que a gente já discute há muito tempo, as rupturas que a população tem com a institucionalidade, elas são inegáveis. E acho que nesse momento é extremamente importante que a gente discute isso também. Você falou um pouco da água, a gente estava numa situação, militantes da Zona Leste, há dias, sem água, e da Zona Norte, numa situação como essa, que eles estão privatizando mais ainda essa bese, que é uma época totalmente estatal, exatamente esse é o jogo, o jogo é a gente está morrendo, a gente precisa de água para se cuidar, e o que o Estado, esse Estado, esse capitalismo vai fazer é matar mais ainda. É a resposta que eles têm mesmo, para o lucro, para a garantia desse lucro. Acho que esse, queria trazer um pouco esse elemento da questão da luta antirracista que estudou no mundo, porque acho que ela é um marco extremamente importante, a gente discute sobre reorganização da esquerda, quem são os setores que estão reorganizando as nossas lutas, que estão indo para as ruas. exatamente a partir de uma luta, uma coisa concreta, que é não aguentar mais ver o seu povo morrer, não aguentar mais o genocídio, a crise econômica e tudo isso. Acho que a gente tem que vincular muito, acho que é muito importante que as manifestações aqui também tenham esse vínculo importante da luta em defesa dos direitos democráticos e também denunciando essa polícia racista, mas também o racismo estrutural da nossa sociedade. A gente teve a morte, duas mortes diferentes de crianças, o João Pedro e o Miguel, todas as culturas de uma sociedade que reforça o racismo e tudo. E acho que eu queria colocar esse elemento, que o mundo está sendo chapalhado por ventos de mudança. Ventos de mudança que a gente está indo disputar com essas mudanças. E acho que é extremamente importante que a gente não tenha medo das palavras que rompem com a ideia de capitalismo, que é a luta anticapitalista, que é uma luta que quer colocar uma outra forma de sociedade, uma sociedade socialista, uma sociedade em que a gente tenha igualdade de direitos e diversidade na nossa própria existência. E eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem falado nesse período de crise, resgatado muito a citação da Rosa sobre socialismo ou barbárie, mas de fato estamos numa barbárie caminhando para um abismo perigoso. Isso que o Vitor colocou da gente derrotar as três pragas nem qualquer coisa. É a luta contra o vírus, é a luta contra um governo horroroso que cada vez mais reforça uma ameaça, uma ameaça de escalada autoritária, uma ameaça proto-fascista e a gente tem espaço para dar respostas. As pessoas querem lutar, de fato, eu acho que é isso. A questão é que a gente não pode ter medo de colocar o que a gente quer transformar, porque a gente também não quer sair da pandemia e voltar para a mesma exploração. Então, é importantíssimo que a gente organize essas mobilizações nas ruas, nas casas, nas redes sociais, aproveitando e ocupando esse espaço aqui virtual também, e que a gente acumule essas forças, porque esses processos, esse vento de mudança também vão escudir no Brasil. Acho que tem sinais disso, acho que a luta que você colocou dos últimos dois fins de semana são importantes nisso, cumprem um papel importantíssimo, porque não é só os mesmos setores. Eu acho que essa luta do movimento antirracista também é importante para o Brasil. A gente tem que quebrar nossas estátuas, os símbolos que foram colocados para a gente durante toda a história como salvadores de uma igualdade que nunca existiu. Eu acho que isso é extremamente importante. Acho que é levar agora isso para as lutas. convido todos vocês que estão aqui a conhecerem mais a organização, a liberdade social e a revolução. A gente também está discutindo vários acontecimentos em outros países. A gente já colocou aqui em outras lives que a gente tem feito toda quinta-feira. Acho que é importantíssimo acompanhar. Acompanhar também Vitor e Guilherme Bolso, que são lutadores importantíssimos. A gente está aí na frente dessas lutas. aqui é uma live feita com militantes de carne e osso que vão para o ato, que escrevem o conflito, que fazem a solidariedade na periferia, que escrevem tese para dentro do partido, que discutem com as mulheres que estão à sua volta, sofrendo, e como têm sofrido muito mais ainda nessa pandemia. Então, acho que é extremamente importante a gente se organizar, se fortalecer, para a gente intervir nesses ventos de mudança que virão, que estão acontecendo, que é agora, é o presente agora. Muito obrigada e boa noite para todo mundo que acompanhou. Esse é o nosso recado, acompanhem a gente mais. Tchau, gente. Valeu, Maria Clara. Valeu, gente. Obrigado para a LCR, para vocês aí, pelo espaço. Tamo junto. Tamo junto. Fora Bolsonaro, fora Mourão, e a Estadilidade Liberal cada vez mais autoritária. Fora. Fora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.